Olá meus amigos e minhas amigas inscritos no canal Gado do Sertão e para você também que não é inscrito ainda vá se inscrevendo deixando o seu like deixando o seu joinha aí compartilhando os vídeos tá bom ative o sininho gente tô aqui com essa tapa de caixa d'água que eu consegui aí tô fazendo aqui uma limpeza aqui os passarinhos aqui beber água aqui no verão minha bolsinha tá aqui a bolsa e tá aqui uma cachorrinha aqui tá dormindo aí olha lá os galas campinas aí ó olha os galas campinas fazendo barulho aí ó entendeu gente vamos continuar aqui fazendo aqui o vídeo aqui olha aí gente conclui daí o serviço aí ó vê aí uma tapa de caixa d'água gente ó a ideia aí vai fazer aí ó botar para os passarinhos aí ó aí vou trazer aqui um cheirinho de milho uns arroz uns feijões aqui botar milho para comida para eles umas frutas tá umas frutas manga banana mamão para eles ver se comer aí olha aí e dentro cercado aqui ó ele não cercado aqui gente gostar aí gente o que valeu aí gente é não deixe se inscrever no canal Galo do Sertão ative o sininho para receber todos os vídeos e compartilhe tá bom obrigado torci com Deus valeu